Música Alô minha comunidade Você não dá meu prazer Que é estar de volta Deixou em raça do bora Música 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 Viva, viva Ai que lindo, que lindo Música Música Me jura de amor Deu ao luar Sentir solidão Voltei a sonhar Seja como for Não posso negar O negócio é Escolar o meu amor O meu som vai te enlouquecer E respeito ao meu Camilhão Me jura de amor Conquistar vocês Escolar o meu amor O meu som vai te enlouquecer E respeito ao meu Camilhão Me jura de amor Me jura de amor Conquistar vocês Muito fino Muito fino Me deixou E me levou a desgastar Tô com o segredo Tô com o amor É o mais puro sentimento Que nasce na alma Sem pele e sem cor Como eu te quero Jamais que sou bem És a minha vida A inspiração É real Porém Inglês Com tudo me viu Vivi a chorar Mas sonhei Quando eu percebi O seu olhar Todos os motivos Para lá Tá querendo Peguei na vez Do seu jeito De meijar Se é pra vida Piquei É grande A idade não importa O que importa é amar A dor Voltei A dor é nos braços Com o verso fui fraco Caí no mundo Hoje quero me casar E nas minhas poeminhas Vou sentir saudade Quero me mudar Pejura de amor Dei ao luar Sentir solidão Voltei a sonhar Seja como for Não posso negar O negócio é amar Que escola é o meu amor Que na sala vai te enlouquecer Respecou meu caminhão Deixa o amor Que está você Que escola é o meu amor Uma sala vai te enlouquecer Respecou meu caminhão Deixa o amor Que está você Maravilha minha escola Alô mestre Jumar Alô bateria a sensação Tamo junto E que os anjos Digam bem O show está só Começou O show está só começando a ponte do Arroco! A ilusão desta avenida, o Arroco é todo amor! Vai! Um, dois, três, cinco! A ilusão desta avenida, o Arroco é todo amor! O mundo que é só deu, perdido o local, sem dúvida a razão, da carne que é prisão na criação! O aberto venceu, o mediatão, sempre no aperto do cestão! O aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu! O aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu! O aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu! O aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu! O aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu, o aberto venceu! O aberto venceu, o aberto venceu!